Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Olha gente, é sexta-feira, 8h30 da noite, às 20h30, estamos nós aqui reunidos, essa equipe que estão de parabéns, né? Essa vontade de estudar e depois poder compartilhar. Nós estamos reunidos para estudar Entre a Terra e o Céu, uma obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece, logo depois a nossa irmã Amíter a fazer a recapitulação do nosso último estudo. E com alegria, Senhor, te agradecemos a oportunidade. O estudo nos alimenta, nos ilumina, nos engrandece e nos faz ver mais claramente o que Tu queres de nós, o nosso caminho a seguir e sentimos nessas instruções, nessas obras, o passo a passo, o ticadinho do Jaraqui de como chegar até Ti, de como caminhar no dia a dia, não tendo dúvidas, sabendo que Tu estás conosco, que todos os amigos espirituais nos aguardam, nos auxiliam, a Mãe Santíssima nos protege, nos cobre com Seu manto em todos os momentos. Que saibamos guardar essa confiança que temos aprendido diariamente, nas horas difíceis, nas horas tormentosas, e caminhar contigo, Jesus, que é nosso amigo, que nos fala através da beleza da natureza, do sol, da manhã, do entardecer. A Tua bondade, a Tua misericórdia, nos envolve todos os dias, em todos os momentos, e que possamos, Senhor, ter olhos de ver e perceber essa misericórdia para conosco, e caminharmos firmes para sermos melhores. Fica conosco, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós entramos no capítulo 12, Estudando Sempre. Nesse capítulo, nós vimos que acabou a visita no mundo espiritual, e eles retornaram para a crosta, para a terra. Deixaram a outra senhora na sua residência, e foram deixar a Antonina na casa dela. Ela estava um pouco calada e triste, porque tinha se despedido lá do Marcos. E quando chegou no leito, que ela foi deitar, o Clarencio explicou que ela não ia se recordar de tudo. Aí o hilário, curioso, mas por quê? E ele explica que raros são os espíritos que estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. E a gente viu, se a Antonina ficasse com essa visão, ela ia esmorecer, ela poderia esmorecer, porque ela já queria ficar lá com o Marcos. Se ela voltasse com toda essa recordação, com a luta que ela tem que ter, com uma vida de dificuldade, isso não ia ajudá-la. E aí ele explica que cada estágio da vida se caracteriza sobre finalidades especiais. Depois que eles acomodaram a Antonina no leito, eles voltaram para atender quem? O Leonardo, que a gente sabe que é o avô da Antonina. Que ele está aí na casa da Antonina, que ela é a única ainda que lembra dele. E eles vão socorrer o Leonardo. E a primeira coisa que eles estranham é que o corpo espiritual dele é muito denso, que ele está como que dormindo, cochilando. Aí o hilário já se assusta. E ele precisa disso, né? Se é sono mesmo. Se é sono mesmo, ele diz que o corpo espiritual dele é muito denso e muito pesado. E agora ele vai explicar, o ministro, nós lembramos no último estudo, o porquê disso e agora a tia vai ticar o jaraqui. E é isso que a gente sempre fala, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso o perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, muito mais denso o corpo perispiritual. Ou seja, a gente sai do corpo físico, mas tem um corpo perispiritual que é praticamente um corpo físico. Tão denso quanto, com todas as necessidades fisiológicas. E o André diz que o aspecto dele é desagradável. É. Tia, como é que a gente faz, tia? É só seguir os passos de Jesus. Então vamos ver, ele disse assim, o ministro, após eu observar o aspecto desagradável, meu colega, quem é o colega? Hilário. Inquiriu, perguntou sobre as razões de tal obscurecimento. E de quem é o corpo perispiritual que está assim? Leonardo. Quem é Leonardo? A avô de Antonino. Que está dentro da casa. Lembra disso? Ela faz lá o evangelho, faz a leitura, ele fica ali só. E ele matou o amante da amante. E ninguém descobriu. E ele viveu uma vida impunemente. Ele disse que o outro está dentro dele. Que é a culpa, né? Vamos ver. O psicosoma, e aí tem uma nota da editora do grego, psique, que quer dizer o quê? Alma, espírito. E soma quer dizer o quê? Corpo. Então, o psicosoma, de que ele está falando? Ou, perispírito, né? Da definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Então, eu tenho o corpo perispiritual, a Mita tem o seu corpo perispiritual, a Carla tem o seu corpo, o Tarcísio. Cada um de nós aqui temos o nosso corpo perispiritual. E cada corpo tem as suas características fluídicas. Porque não é só uma questão de, ah, o meu corpo perispiritual parece com o meu corpo. Não. É a condição fluídica dele. Que vai estar de comum acordo com o nosso grau de evolução. E também, como nós vamos deformando a nossa mente, fazendo mal, nós também vamos deformando o corpo perispiritual. E, de certa forma, gente, não sei se vocês percebem, mas quando a gente encontra alguém que faz o bem, vamos pegar o Chico, que é o exemplo do bem? A gente conseguiu olhar para ele e ver tanta coisa boa, tanta leveza, tanta beleza. Agora, traz uma pessoa na tua mente que é insuportável, que faz mal, que prejudica. Tu consegue olhar e tu vê o quê nessa pessoa? Um verdadeiro demônio. E o corpo físico vai deformando. O mesmo corpo físico. Quem faz o mal vai ficando feio. O corpo físico vai perdendo. Imagina o corpo perispiritual. Então, a pessoa vai criando uma forma meio que monstruosa. O psicosoma ou o perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Por exemplo, eu aqui tenho o meu corpo físico, a Mita tem o corpo físico dela. Somos iguais? Nem gêmeos. Nem gêmeos. Então, se não tem dois corpos iguais, também não tem dois perispíritos iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente. Que lindo isso, né? Apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Eu tenho um coração, ela tem um coração. Eu tenho um fígado, ela tem um fígado. Eu tenho dois rins, ela tem os dois rins. Tem dois, Mita? Tem gente que vive com um, não é verdade? É verdade. Então, apesar de nós termos os mesmos órgãos, nós temos as nossas particularidades. Ele diz, apesar das peças semelhantes que são impostas pela lei das formas. Num círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Então, aqui, a minha constituição física, ela tem a herança do papai e da mamãe. A forma, não é verdade? Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Então, enquanto eu herdei ali no DNA de papai e de mamãe, ele fala que, na condição de espírito, nós somos herdeiro das nossas escolhas e atitudes. Entende? Por isso que ele diz, herança, a lei, lei com L maiúsculo, herança com H maiúsculo, a lei da herança, quando ele coloca os dois com L maiúsculo, ele está dizendo que é uma lei divina, uma lei que rege o universo. A lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Plantou, quem com ferro fere, mas também quem planta o bem, quem faz o bem, obviamente, vai herdar tudo isso. Então, a gente não precisa pensar muito. Eu sempre digo que, às vezes, a gente ia ver López, e eu disse, como é que tu acha que ele está? Era um homem bom? Era, então está bem. Se era um homem mau, está mal. Pronto, não tem que fazer, não precisa fazer uma reunião, é vocação. Isso é cartesiano mesmo, gente. Então, eu sabendo dessa informação, eu tenho que buscar fazer o quê? Incessantemente. Determos, então, somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. O que ele está querendo dizer? Vamos supor que eu e a Mita somos irmãs, nós moramos juntos. Eu, a Mita e a Carla. Não vou deixar a Carla de fora, não, tá? Está nós três ali, somos irmãs e tal, 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 tal. Mas o bem que a Mita faz, a única que vai herdar isso é ela. Ela não tem como passar para mim. O bem que a Carla faz, só ela vai herdar o bem que ela faz. Quando se fala de mundo espiritual, ela não tem como passar isso para mim. Então, cada um tem que fazer a sua conquista, que é individual e intransferível. Porque quando a gente diz o bem que ela faz, é porque ela está se aperfeiçoando. O bem que nós fazemos é um recurso para eu me aperfeiçoar e me tornar um humano melhor. É um recurso para eu desenvolver o amor que está em mim, adormecido. Então, uma vez que ela faz e desenvolve esse recurso, ela tem como passar esse recurso para mim? Não tem, é dela. Por isso que ele fala dessa lei que você é herdeiro daquilo que você faz. Se faz perversidade, você se torna o ser perverso, você é herdeiro disso. É o óleo das lâmpadas. Exatamente na parábola das dez virgens. Renascemos na terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. Olha. Junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. Eu posso tanto pensar em família, mas eu também posso pensar em nacionalidade. Por que nós somos brasileiros? Por que nós nascemos nessa nação? Por que nós nascemos em Manaus, no estado do Amazonas? Será que isso daqui não é um grupo macro de afinidades? Em que aqui eu vou encontrar instrumentos necessários para o meu burilamento? Como eu também sou instrumento com o burilamento do outro? Porque se a gente observar cada estado e muitas vezes países, cada um tem suas culturas. E sua forma de inter-relação também. E aí tem uma nota. O dipisômano. Nota 8. Nota da editora. Pessoa que tem necessidade incontrolável de ingerir bebida alcoólica. Vocês conheciam esse termo? Olha que chique. Você vai olhar e diz se o fulano é um dipisômano. Todo mundo vai ficar olhando para ti sem entender. Mas é um dependente químico, né? É um alcoólatra. Não adquire o hábito desregrado dos pais. Mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. Que é isso que a gente fala. Quem que estava perguntando para mim? Tinha alguém perguntando. Eu acho que era um jovem ou uma criança. Eu nem me lembro. Mas alguém me perguntou sobre o álcool. Não me recordo. Tantas pessoas, né? Mas eu não me recordo. Mas disse assim, Tia, se eu sou alcoólatra agora, se eu uso álcool, quer dizer que na outra eu também vou beber novamente? Eu acho que era uma criança, um jovem, que me perguntou. Mas eu não estou me trazendo na minha mente agora quem foi. Ou se foi em sonho, eu já nem sei. Mas era tão interessante que eu disse assim, É por isso, filho. E eu não me lembro quem foi. É por isso, filho, que nós não devemos experimentar. Porque quando a gente nasce, a gente cai no esquecimento. A gente não lembra a nível consciente. Por isso, a bênção. Mas eu trago uma tendência. E se eu provar, eu vou abrir a porteira novamente. Entendestes? Por exemplo, eu, nessa encarnação, independente, mesmo antes de ser espírita, eu não suporto nem o cheiro do álcool. E muito menos de cigarro. Isso desde adolescente. Olha que os coleguinhos na adolescência, quer fumar, quer beber, né? Isso sempre foi algo que eu tive muita aversão. Não gosto. De duas, uma. Ou nunca gostei. Ou já peguei uma pisa muito boa da vida em relação à química. E hoje eu absolutamente estou com isso resolvido. Então, não tenho nem vontade de experimentar. Agora, se a pessoa ainda não tem resolvido isso e carrega essa potencialidade dentro dela, se ela experimentar, vai abrir novamente a porteira. E novamente repete. Ou, quem sabe, ter uma aversão total, porque já sofreu bastante o resultado disso. Então, todo o processo de aprimoramento, gente, é aqui. Do outro lado, eu aprendo, eu estudo. Mas é aqui que eu pratico. E é aqui que eu mudo de série. Então, que nós possamos fazer esse movimento enquanto nós estamos aqui. Como diz Jesus, aproveitar enquanto você está no mesmo caminho com o teu inimigo. E qual é o nosso maior inimigo? Somos nós. Somos nossos vícios. Então, se nós estamos aqui com ele encarnado, vamos logo trabalhar com ele. Vamos nos libertar disso. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que fazem instrumento deles próprios. Quem que não sabe disso? Quantas pessoas desencarnam? Alcoólicos. São dependentes químicos, são de psômano. E do mundo espiritual, continua. Logo, ele vai conseguir pegar um copo e levantar com a bebida, com o uísque? Não, ele vai precisar de um intermediário. Então, ele vai procurar quem? Aquele que bebe. Enfia uma coisa na cabeça. Quando você faz o mal, você está acompanhado com o mal e com o vicioso. Quando você faz o bem, você está acompanhando com o bem. Acompanhado com o bem. Com os bons. Com os divinos. É difícil a gente entender isso? Então, se eu quero a presença dos bons, que eu faça por onde? E não tem como um dia eu servir a um deus e no dia seguinte servir a outro. Não dá para adorar aos dois deuses. Quase sim, então. E há beber uns desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. A gente está dando um curso de mediunidade. E eu achei interessante. Duas pessoas do grupo me procuraram para fazer diálogo. Já espírita, viu? E há um tempo. Sentaram-se e disseram assim. Tia, eu precisava lhe falar isso. Digo, pois fale. Eu deixei de beber e eu deixei de fumar. Agora, no curso. E é esse o propósito da doutrina. Então, se nós estamos na doutrina espírita e ainda não conseguimos nos libertar desses vícios primários, cigarro e álcool, eu ainda não entendi o espiritismo. O estudo que eu estou fazendo ainda não me fez despertar a consciência. Porque o propósito da doutrina é despertar a consciência. Vera? E imprimindo grave em tono, a voz ponderou. E aí, ainda comentando, ele continuou, né? A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Olha que interessante. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Olha o que ele diz. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Vamos lá. Não é o acaso que vem qualquer um. Por isso que ele é dirigida pelo espiritual. Vamos pegar a reencarnação de Sergis Mundo? Vamos. O Adelino com a Raquel. Já tem um filho. E vai chegar um novo filho. E justamente Sergis Mundo vai pra essa família por quê? Porque ele foi, de certa forma, um inimigo e assassino de Adelino. Então, essa organização foi feita onde? Esse processo? No mundo espiritual. Então, gente, essa informação é assim. Olha, aquelas pessoas que convivem comigo dentro de casa, Elas não estão ali por um mero acidente fisiológico. A junção de... Não, gente. Antes do corpo físico, Antes desse movimento que ele vai falar aqui, Da herança genética, Antes de tudo isso, Existe o que ele fala, A hereditariedade, Mas essa hereditariedade dirigida por onde? Espiritual. E mesmo essa hereditariedade fisiológica, Ainda assim, tem uma interferência espiritual. A gente vai ver também na obra Missionário da Luz, Em que alguns espíritos, Dependendo da condição do espírito, Quanto mais evoluído ele tem essa capacidade, Eles interferirem, Pedirem algumas mudanças no corpo que está sendo formado, No mapa do corpo. E não pensa que é mudança para um corpo mais bonito, Não, é um corpo mais feio. E às vezes pedindo algumas limitações. Por quê? Porque sabe o quanto é perigoso uma reencarnação. E corpos belos, bonitos, formosos, É uma das provas mais complexas que tem. No livro Os Mensageiros, Tem o caso do médium, Que ele veio para não casar, E seguir a mediunidade. Mas no meio do caminho ele se desviou, E ele conta que ele se casou com uma mulher, Mas o filho que veio, Que era um filho bem tinhoso, Era ligado ao espírito dela. Não tinha nada a ver com ele, Mas como ele tem o livre-arbítrio, Ele escolheu, Casou com o que o Neon era para casar, Não estava em programação, E ainda arrumou uma encrenca para ele. É isso que a gente tem que entender. A gente acha que todos os casamentos Foram programados no mundo espiritual. Não, gente, não é assim, não. Senão a gente não teria o livre-arbítrio. A gente arruma cada encrenca aqui Que eu vou te contar. É uma pressa, é uma agonia. Quando as coisas tem de ser, Elas vão se encaixando perfeitamente. Mas quem procura, acha. Quem cutuca, também. Entendeu? É sério isso, né? O povo fica agoniado, A pessoa robodói, Quer arrumar um fofo, Uma fofa de qualquer jeito, E depois fica reclamando Os problemas que estão dentro de casa. E aí também, aqui, Ele está falando de O modelo autorizador, né? Biológico. Fora as afinidades que precisam ter, O próprio dano que o espírito causa No seu perespírito, Vai voltar no corpo, Que ele também tem, né? Porque ele estuda fora, né? É. Com certeza. É exatamente também. Tudo vem de lá pra cá também. Daqui, daqui, vai pra lá, vai. Mas de lá, vem pra cá, também vem. Como disse bem a Carlinha, Tudo aquilo que a gente faz, Essas marcas ficam no corpo perespiritual, E nós vamos ter que sofrer As consequências disso também. Lembrei-me repentinamente De alguns dos grandes gênios da humanidade, Que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Medíocres na condição de ignorante, realmente. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, O orientador observou. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. E aí, vamos ver a nossa condição de vida no nosso dia a dia. Se você chegou até aqui o final, Deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, Pra que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, Faça sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, O YouTube avisa pra você, Quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço, Da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, Vamos ouvir algumas considerações da tia Que destacamos neste estudo Para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E é isso que a gente sempre fala, né? Quanto mais evoluído o espírito, Menos denso o perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, Muito mais denso o corpo perispiritual. Ou seja, A gente sai do corpo físico, Mas tem um corpo perispiritual, Que é praticamente um corpo físico. Tão denso quanto, Com todas as necessidades fisiológicas. Tia, como é que a gente faz, tia? É só seguir os passos de Jesus. Cada um de nós aqui, Temos o nosso corpo perispiritual. E cada corpo tem as suas características fluídicas. Porque não é só uma questão de, Ah, o meu corpo perispiritual parece com o meu corpo. Não. É a condição fluídica dele. Que vai estar de comum acordo com o nosso grau de evolução. E também, Como nós vamos deformando a nossa mente, Fazendo o mal, Nós também vamos deformando o corpo perispiritual. Enquanto eu herdei ali no DNA de papai e de mamãe, Ele fala que, na condição de espírito, Nós somos herdeiros das nossas escolhas e atitudes. Então, cada um tem que fazer a sua conquista que é individual e intransferível. Porque quando a gente diz o bem que ela faz, É porque ela está se aperfeiçoando. O bem que nós fazemos é um recurso para eu me aperfeiçoar e me tornar um humano melhor. É um recurso para eu desenvolver o amor que está em mim, adormecido. Então, uma vez que ela faz e desenvolve esse recurso, ela tem como passar esse recurso para mim? Não tem. É dela. Por isso que ele fala dessa lei que você é herdeiro naquilo que você faz. Então, todo o processo de aprimoramento, gente, é aqui. Do outro lado, eu aprendo, eu estudo. Mas é aqui que eu pratico. E é aqui que eu mudo de série. Então, que nós possamos fazer esse movimento enquanto nós estamos aqui. Como diz Jesus, aproveitar enquanto você está no mesmo caminho com o teu inimigo. E qual é o nosso maior inimigo? Somos nós, somos nossos vícios. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, vamos agradecer a Jesus. Eu vou pedir para o Augusto. Augusto, faz nossa prece, Augusto, de encerramento. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais estes ensinamentos. Por estarmos aqui, por estarmos aqui, reunidos nessa busca desses conhecimentos, para fazermos as mudanças que necessitamos. E, acima de tudo, pelo amor que tu tem por cada um de nós. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre, obrigado por esse cuidado, esse selo, para que possamos, nessa caminhada para ti, internalizar os ensinamentos e, acima de tudo, fortalecer esse amor que já estamos construindo em nossos corações. Como é bom, Mestre, nos reunirmos em teu nome. O nosso coração se alegra E, nessa alegria, através do estudo, podemos, cada vez mais, conscientemente, escolher o nosso caminho, que é esse que nos leva a ti. E as alegrias, dessa escolha, nos faz estarmos aqui presentes. Continuando, essa luta conosco mesmo, para nos transformarmos num ser humano melhor. Obrigado, abençoa a todos nós, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus, estudando, para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos, arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando, para servir ao Cristo.